Meu Deus manda dizer que nesse arraial Não vai ter separação Eu tô tirando do teu coração Esta busca do teu coração Eu sou teu Deus, eu sou cirurgião Abro o teu peito, tira do esse então Eu sou Deus, eu tiro esta palavra Que jogaram para te matar O meu Deus hoje tá entrando agora Tá te curando, recebe de Jeová Recebe cura da tua vida Cura da tua casa